Oi gente! O vídeo de hoje é uma collab, uma collab, uma colaboração com a Jujuba, né, do canal Jujuba Doce e com a Géo Fala Dantas. E hoje a gente trouxe pra vocês opções de penteados pro fim de ano! O mais legal de tudo é que assim, não é só penteado pra fim de ano. São nove opções de penteados diferentes. Vão ter três penteados aqui no meu canal, três penteados no canal da Géo e três penteados no canal da Jujuba. Ou seja, você vai ter várias opções diferentes. E o mais legal ainda é que são três tipos de cabelo bem diferentes uns dos outros. Assim, o meu cabelo é mais crespo, o cabelo da Géo é mais comprido, o da Jujuba é mais curtinho, o cacho mais aberto, enfim. Mas vocês vão ver que dá pra fazer um penteado mais lindo que o outro. Tem várias opções aqui. E eu espero que vocês gostem, que vocês se inspirem. Se vocês gostam de vídeos assim, colaborativos com outros youtubers, cliquei muito aqui em gostei pra mim. Eu posso trazer mais pra vocês, tá bom? E eu já tô assim com várias ideias de outros vídeos pra fazer. Então cliquei muito aqui em gostei pra eu saber se vocês gostam mesmo, se eu posso trazer, tá bom? Também não esquece de se inscrever aqui no meu canal. E também de se inscrever no canal das meninas. O link dos vídeos do... O link dos vídeos dos canais delas... Delas... O link... O link dos vídeos que vai tá no canal... Nos... Nossa... O link dos vídeos que vai tá no canal das meninas vai tá aqui na descrição desse vídeo. Então assim que você terminar de assistir esse, já corre pro canal delas, tá bom? Então é isso. Sem muito enrola e vamos lá pros penteados. E aí, Jujuba? Bora lá pra minha opção de penteado, que é Maravicherry. Vou fazer um copy que é pra um evento muito, muito glamuroso. Eu sei que vocês vão amar. Bora lá. Bora começar separando essa parte aqui de trás de cabelo. Eu vou deixar toda essa frente aqui de cabelo pra fazer arremate depois do nosso penteado. E vamos separar só essa traseirinha aqui pra fazer um rabo de cavalo bem espojadinho. Rabo de cavalo pronto. E a gente vai usar esse acessório que é um fio de arame bem fácil você encontrar em casa de artesanato. Pode ser também um fio de bijuteria com uns brilhinhos. Qualquer coisa que seja um fio, que tenha brilho, pode tacar no cabelo que vai ficar legal. Dá uma medida aí no seu cabelo. Agora eu vou dobrar ele ao meio. Vocês vão ver o que eu vou fazer. A gente vai encaixar ele aqui mais ou menos no rabo de cavalo. Aí divide os cabelinhos do rabo de cavalo ao meio. Um tanto pra lá, um tanto pra cá. E a gente vai passar o cabelo por entre essa amarração aqui de arame. Você pode passar de maneira bem espojada porque depois vai dar o mesmo resultado. No final terminou, é só dobrar o arame aqui e tá tudo certo. Isso aqui o coque tá quase pronto. Ficaram duas mechas aqui. Agora é só torcer uma mecha na outra pra formar o nosso coque. Vai torcendo e prendendo tudo com grampinhos. Que segura na mão de Deus que vai dar tudo certo. E a gente vai arrumando esse coque com grampinhos. E não tem nenhum segredo. O legal é que ele fique despojado mesmo assim. A gente vai fazer o arremate. Aproveitar que eu tô aqui de costas. Pega uma mecha lateral e prende aqui na base do coque. Tá pronto o nosso coque. Esse é um dos meus penteados favoritos da vida. Acho muito charmoso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Então vamos lá pra minha opção de penteado. E vai ser um penteado mais solto, né? Com o cabelo mais solto. E vai ser uma opção mais romântica. Mas que ao mesmo tempo vai realçar a sua beleza. Vai realçar a maquiagem que você fizer no dia. E também o seu cabelo. É claro, né? Eu vou começar pegando uns grampinhos. E vou fazer um topete aqui na frente. Pronto. Isso já poderia ir assim, ó. Eu já gosto. Agora eu vou pegar a lateral do cabelo. Enrolar ela assim pra trás. E prender com grampo. Depois que você prende, o cabelo fica meio doidão assim. Aí você vai ajeitando com as mãos. E tá pronto o penteado. Mas como eu gosto de dar um charme, né? Eu vou pegar esses grampinhos aqui que tem uns strass. E vou colocar bem aqui na lateral do cabelo. E tá pronto o penteado. Gente, eu sou a Jéssica. Tô bem conhecida como Faladantas. E eu tô aqui pra dar minha opção de penteado pra vocês. Começar partindo o cabelo no meio e bagunçando bem a raiz pra dar um volume. Pega essa mecha lateral e joga ela pra trás, prendendo com o grampo. E vou usar essas florzinhas aqui, ó. Que são de enfeite de mesa mesmo. E prender com o grampo pra fixar. Esconde o grampo dentro do cabelo mesmo. Essa é minha opção de penteado, estilo romântica, pra quem vai passar o novo na praia. Ela fica muito, muito delicada. Super fácil de fazer. E o cabelo tá meio preso, meio solto. Dá um volume quando você prende aqui do lado, porque joga assim pro lado. E eu acho muito fofo. E amei. Vocês gostaram? E aí, gente? Gostaram dos penteados? Inclusive, esse daqui que eu estou agora foi pro canal de uma das meninas. Então fiquem ligadas. E como eu disse, dê um pulo aqui no canal das meninas. Que vai tá o link aqui na descrição desse vídeo. Confiram todos os penteados que a gente fez pra vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. Ah, e me conta aqui nos comentários qual foi o seu penteado preferido que eu quero saber, tá bom? Um beijo e tchau! Tchau!